Olá, no Brasil existe uma tradição histórica quanto às leis que pegam e as que não pegam, como se diz popularmente. A lei antifumo, que proíbe o ato de fumar em muitos ambientes, como restaurantes, por exemplo, pegou e hoje é raro vermos alguém desrespeitando a lei. Já a conhecida lei seca, que proíbe dirigir veículos após ter ingerido bebida alcoólica, parece não ter sensibilizado os motoristas. Note-se que grande número de acidentes de trânsito é causado por condutores embriagados. Agora o Superior Tribunal de Justiça decidiu, ao julgar um habeas corpus, que quem entregar a chave do carro para um motorista embriagado pode responder por homicídio doloso em caso de morte. Portanto, cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém.